Ana agora vai arrancar o dentinho dela, vai a mamãe e vai cantar, tá mole mole? Um, dois, vai, faz uma forcinha. Não, um, dois, três, puxa de móveis. Ai, irmão, mexe o dedo. Dedo pra trás, eu não tô vendo os dentes tudo mole. Ana agora vai arrancar o dentinho dela, vai a mamãe e vai cantar, tá mole mole? Um, dois, vai, faz uma forcinha, um, dois, três, puxa de móveis filha, vai, puxa. Deixa eu ver, tá bangue, olha, cadê o dentinho? Ai, divina. Olha, cadê a minha mão? Ai, tava soltinho, viu Ana? Mais um sorriso, mais um sorriso, mais um sorriso aqui. A fala dos dentes, vai ganhar quanto com esse dente, Aninha? Dez reais. Pô, dez reais, acho que é muito, hein? Não é muito, não vai ganhar nenhum. Pô, mudou dez centavos. Tá bom, beijo, fui.